Galera, até que enfim uma boa notícia para a maioria da torcida tricolor, né? Igor Gomes está de saída. Mas antes da gente comentar, galera, só não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, porque sem vocês o canal não é nada. Vocês que já estão inscritos, muito obrigado por assistir nossos vídeos. Galera, é o seguinte, o Internacional está interessadíssimo no Igor Gomes. Igor Gomes já tinha dado um joia na proposta, deu um like na proposta lá, já teria acertado com eles. Só que o Igor Gomes, para ele sair do São Paulo, ele só pode sair a partir de março de 2023. E o que me impressiona é essa diretoria do São Paulo, galera, que ainda está tentando renovar com o Igor Gomes, oferecer aumento de salário e tudo mais. Meu, já não viu que o cara está há tanto tempo e não deu certo? Já não tem mais clima e a diretoria ainda tenta renovar com ele. É absurdo. Eu digo isso porque, assim, o Internacional teria... O São Paulo tem interesse no atacante David do Inter, né? Que não fez uma boa temporada e tal, mas ele foi bem no Fortaleza. Rogério Senna conhece esse atacante lá da época do Fortaleza, né? Então o São Paulo teria interesse. E o Inter teria até feito uma proposta assim, ó, leva o David e você manda pra gente o Igor Gomes, tá? Até aí tudo bem. O problema é que o salário do David é de 400 mil mensais, tá? É isso que está barrando isso aí. O São Paulo não quer gastar 400 mil nesse atacante. Eu também acho que não vale, tá? Eu acho que é muita coisa. Mas a gente precisa de atacante, né? A gente precisa... O Rogério Senna já conhece o cara, então isso é um ponto positivo e tal. Não sei o que vocês acham. Você acha que é uma boa opção? Aí a questão do salário, galera, é o seguinte. Poxa, se o São Paulo está oferecendo aumento de salário pro Igor Gomes, pra um jogador que a gente já sabe, não vai agregar nada mais pro tricolor. Já era, sabe? Já não tem mais clima pra ele continuar no São Paulo. Já que está oferecendo um salário pra ele que a gente sabe que não vai dar certo, por que que não traz o malucão lá, o David, né? E paga um salário, oferece lá uns 350 mil e pro Inter pagar diferença. Ou sei lá, o que paga então os 400 conto, né? Mas faz um contrato por um ano, né? Sem deixar igual o Nicão, por exemplo. Pagaram de 600 conto pro Nicão, pra um galopo da vida aí, vai. E por contrato longo. Então chega e fala, ó, então vamos fazer um contrato com o cara aí por um ano. Se for bom a gente renova e tal, não sei o que. Porque se não der certo, é uma temporada só e depois tchau, não renova. Agora, o Igor Gomes a gente já sabe que não vai dar certo. Já falo que há uns três anos que ele está aí na equipe titular de São Paulo e não deu certo. Por que que vai ser agora que vai dar certo? Não vai dar, entendeu? Então, assim, é a minha opinião. Não sei o que vocês acham a respeito desse atacante David. Comenta aí, galera. Deixa nos comentários, né? Porque, assim, o São Paulo está tentando o Elton Rato. Está muito difícil também por causa do valor que os caras querem, né? Para vender ele. Está para ir para o Fortaleza. Só que o Elton Rato quer vir para o São Paulo. E por uma diferença mínima, cara. Por uma diferença mínima aí entre o que o Fortaleza está oferecendo e pelo que o São Paulo está oferecendo. Sabe? Eu acho que tem que se mexer. Está muito devagar essa diretoria. Eu estou preocupado para o ano que vem, né? Eu sei que muita gente pode falar assim, a respeito desse atacante David. Ah, mas 400 conto ainda assim é muita coisa. Mas comenta aí se vocês acham isso, né? Eu posso estar errado. Mas eu acho que dentro das opções que a gente pode, dentro da situação que o São Paulo tem, já que vai oferecer um salário maior para o Igor Gomes. E detalhe, o Igor Gomes não aceitou também essa proposta de São Paulo porque ele está querendo ganhar igual Caleri. Vocês não ouviram errado. Ele quer ganhar igual Caleri. Olha o absurdo. Então, tchau. Tchau mesmo, Igor Gomes. Obrigado por você ver até hoje, né? E tchau. Vá ser feliz em outro time. Concorda ou não, galera? Deixa nos comentários aí que a gente vai debatendo, beleza? A notícia de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Até mais.